Pelo amor de deus Eu nunca quero cagar... Você nunca cagou Galas, você ta bem, olha pra mim Você ta bem, você não... O Alan ta no barco ainda? O Alan morreu O Alan ta sozinho Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês Principalmente pro Felps Mas tranquilo, só queria deixar vocês surdos Eu vou entrar no servidor do Felps, segura Calma que eu já leio o subs, clã Se eu só conseguir entrar no server Tá, name filter, eu tenho que escrever isso daqui Hummm 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 Queria aqui pedir pro chat Mandar uma salva de palmas para o profissional Que abriu a live no domingo pra nos entreter Na verdade não foi pra entreter Mas por que que eu tô... Eu quero bater na árvore, caralho! Olha pra mim, olha pra mim, deixa apertado E Desculpa! Thelps, que que é você mano? Eu quero parar de bater, eu não sei Eu vou te socar, porra O que que R faz? Ah tá, brigado Para de cagar, Mark Eu tô passando mal Que porra é isso, velho? Eu tô preso a morrer Qual a hashtag é essa? Calma, view info, accept Calma, tem que segurar? É, clica, clica em cima Tá, acho que eu entrei na coisinha ainda, sei lá, na Jéssica, sei lá o nome da guild mano Mano, por que que quando eu soco a árvore eu tomo dano? Você soca Alan, quando você soca a sua cabeça estica pra cima Eu tô vendo Eu tô vendo Por que que a minha moleirinha sobe? O cifrão aparece O cifrão aparece quando eu bata Muita gente gritando, cópia de Ark É que é Ark, né meu querido Os caras simplesmente pegaram o Ark, botaram uns pirata E falaram que era outro jogo e cobraram 50 reais Mas na verdade eles não deviam cobrar nada Porque essa merda era pra ser a porra de uma DLC de Ark Porque eles resolveram Fazer um jogo pago pra gastar e roubar a porra do teu dinheiro Porque você é um trouxa e vai comprar essa merda, né mano? Pronto Falo mesmo, eu não comprei, tá? Antes que falem, você também comprou, me deram, graças a Deus Tá? Que foi isso mesmo que fizeram, né mano? Até os menus do jogo chamam Ark Tinha o menu do Ark no jogo As pastas do jogo e as pastas do Ark, velho Os caras nem se deram ao trabalho, velho E fazer uns bagulho, mano Mas tudo bem, né? Tranquilo, quem sou eu pra ficar reclamando? Eu sou apenas um homem, né? Não comprem, né? Não comprem, né? Compra Ark, né? Não, eu não comprei, gente Me deram, cara Me deram, caralho Os caras mandaram, velho Mesmo depois de eu ter xingado o jogo, os caras falaram Ô Alan, recebe aí Que tamo tranquilo, velho É sério, velho É sério, velho Os baús que se transformam, velho Do Dark Souls? Como assim? Tem? Caralho Percebi, tá? Tem que pagar pra jogar esse jogo? Assim, se eu fosse você eu não pagaria e nem jogaria, tá? Aproveita... Pode assistir aqui, tá? Assiste e tenha a sua própria opinião Mas eu não pagaria, tá? Não paga Por enquanto Nem futuramente, talvez, tá? Por isso que eu tô fazendo essa live, tá? Pra você ver que você não precisa pagar E nem precisa jogar, tá? Tá bom? Bora, vamos tentar farmar esse bagulho, mano A taça não merece tirar seu... Por que você falou isso? Por que você falou a porra da letra amaldiçoada, mano? Por que você falou a letra amaldiçoada? Agora eu vou ficar cantando, mano Agora eu vou ficar cantando essa merda, velho Você me amaldiçoou de volta, mano Atrasadinha Mas tava linda Viu? A Maitê não aguenta mais, tá? A Maitê não aguenta mais, tá? Eu estava ouvindo a música no carro Ela fechou o vidro Porque ela não queria ser vista ouvindo essa música Vocês imaginam isso? É, pois é Eu queria que ninguém me associasse É... Pra você ver como é que é a situação que eu tô vivendo aqui, viu? Tá difícil a vida Fechei mesmo É, mano Você viu? Eu tô sendo julgado agora enquanto eu dirijo Não posso nem dirigir mais Cacá, cacá, cacá A Oi fez de que levar pelos 15 meses Mais um mês pra conta, caralho Vai Tamo junto, Alanzinho É nóis, Awake Obrigado pelos 15 meses, mano Obrigadão, velho Giga... Não Gamer Venha pelos 5 meses também, velho Alan, seu delícia Te amo Manda um salve pro meu amigo Sword Rooter Sword, um abraço pro cê Mitsuaki Venha pelos 7 meses também A, B, C, D, F, G, H e K, L e M É uma pepequinha molhadinha Homem Fugir, Feu Precisou fugir Boa Entrei no lugar Que é louco Que aconteceu merda O que aconteceu, merda? Alan, o que aconteceu? Ele joga, o que aconteceu, mano? Ele tá pescando! Meu Deus! Tem um tubarão gigante, velho! Tem nível 2, é nível 2, relaxa, é nível 2. Tem água viva! O ele joga, ele tá tomando choque! É, não. Ele tá fazendo. Eu não tenho nada pra te ajudar. Esse bicho é... Nossa senhora! Vocês morreram? Vocês morreram? Falaram isso, mano? O que é trocutado, velho? Como? Mas por quê? O que aconteceu? É uma água viva, mano! Sério? Pelo amor de Deus! E eu nunca quero cagar... Calma, calma. Você nunca cagou? Galas, você tá bem. Olha pra mim, olha pra mim. Você tá bem, você não... O Alan tá no barco ainda? O Alex morreu. O Alex morreu. O Alan tá sozinho. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. ...porque ele tem um servidor mesmo. Porque ele tem um servidor que tá com zero players. Então... Ou tem zero players porque não tem ninguém jogando. Ou tá zero players porque ninguém conseguiu entrar. Não é mamãe! Não é mamãe? Morri! Puta merda! Eu fui comido por um tutu barão gigante aqui, velho. É, eu vinha a obra e tutu barão. Não, você tá muito pequenininha. Calma, eu não era... É sério? Ah, você tá mais magrinha. É lógico, meu querido, tanto que eu passei fome lá no barco, velho. Faz sentido. Pô, passa aí a coisa lá no cês tão, mano. Que eu me perdi. Calma aí! Pô da puta! Tomar no seu c... Tem um cara nadando ali, ó. Mas ainda vão consertar os bugs. Tibi, cê entende que na questão deles consertarem os bugs, é questão de que você tá pagando 50 reais por um jogo nesse estado. Mesmo sem early access. Cê acha justo você pagar 50 reais por um jogo nesse estado? Se você acha, tudo bem. Compra aí e joga. Eu acho que é uma falta de respeito com vocês, com nós, né? Né? Se você acha que eles vão com graça. E os servidores, tipo... É bem difícil achar um servidor wipeado. Pelo menos eu não manjo, né? Porque não adianta cê entrar num server que tá todo mundo de AK-47, ria bazuca, né? Bomba. Daí cê entra no server, cê cria a sua casinha de madeira, do nada chega cinco cara vestindo capacete de placa de carro e tá com uma... pôr uma bazuca na tua casa, né, velho? De madeira e acaba, velho. Daí é meio difícil jogar Rust, né? Mas é legal Rust, eu queria jogar mais sim. Muito obrigado, Gacto. Que isso, velho. Obrigadão, mano. Victor Arruda virá pelos 11 meses também. Caralho, quase um ano. Alan Z Hype. Agora para de jogar esse jogo e vai dormir. Você não merece tanto sofrimento. Victor, eu tô fazendo isso por vocês, tá? Eu tô dizendo, não compre esse jogo, por favor. De verdade. Não compre esse insulto a nós. Gabriel, virá pelos quatro meses de sub. Saudades do bom e velho Minecraft. É nóis, Gabriel. Obrigado, mano. Eu tô ajudando vocês, mano. Tá? Porque eu não paguei, então, né? Tô ajudando, tô ajudando, mano. Segura, segura. Clint, virá pelos 100 bits. Alan, acho que esse jogo vai ser igual ao No Man's Sky. Prometeu e não cumpriu. Depois, disse que as updates iam resolver e ficou na mesma. Por enganação. Cara, que esse jogo, mano... O maior problema que eu tô achando é que eles pegaram o Ark. E eles simplesmente... É um mod de Ark isso, cara. E eles vão vender por 60 dólares. Tá 30 porque tá em Early Access. Quando o jogo lançar vai ser 60, tá ligado? Eu acho isso... Nossa, ô. Para, para. Cara, os caras não mudaram a interface. Não mudaram nada, velho. Oh, 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 oh. Para, né? Para, né? Cara, o servidor? Não, eu tô aqui. É que o Alan tá andando agachado. É porque o servidor... É que eu não tô andando. Eu tô andando sozinho. Meu personagem tá se inventando e se teletransportando sozinho, velho. Eu não tô com a mão em nada e ele tá andando. Eu tô indo pro mar. Alan, você tá indo. Cara, eu tô indo embora. Eu não tô com a mão em nada, velho. Eu tô indo embora, mano. Eu sei, eu sei. Onde é que o Alan tá? Eu tô indo embora sem a mão no teclado, velho. Meu... Eu tô indo embora, cara. Eu não tô com a mão no teclado, velho. Como assim? Tá indo embora pra onde, velho? Olha isso. Eu aperto o botão pra ir pra frente, ó. Daí eu vou largar. E eu volto. Mano, eu tô andando rollback até no crafting. Mano, vocês não tem ideia. Tem 178 pessoas nesse server. É... Não recebi o jogo nem nada. Ué, tá na categoria de jogos que eu não jogo mais. Não, eu só jogo sem off-tick só. Eu não jogo mais nada. Mano, eu tô falando. A gente ia fazer o quê, então? Pera, a gente se arrangou pra fazer o quê, então? Pra quê? Eu não lembro. Vocês lembram? Mano, eu caí de novo, vem pra... Eu lembro que alguém comprou alguns semifes. Esse é um... Massive, open-world, survival, MMO, For 40,000 concurrent players, In the same environment. É um jogo sobre building uma armada, Claiming território, Forming um empire, E... Um domínio, um empire club. Vai ser uma bosta, tá? Como grande é a mapa? É realmente grande. A Alice World é 1,200 vezes o tamanho de um server de ARC. E ARC... Tá vendo isso aqui? É... Bola de canhão especial. Você atira... Caiu um raio aqui, mano! É uma bola dançante! Cada um tem uma coisa diferente. É tipo um... É Fortnite, granada de dança. É tipo isso. É, não, mas você taca e o pessoal todo mundo fica dançando. Então não consegue atirar e nada. Entendeu? Vambora, vambora, vambora! Baixa as âncoras, seus ratos imundos! O Capos tá se transportando pra mim. Não sei por que. Não, não brinca. Não brinca que eu tô traumas. O Pirate of Thieves é bom. Assim, o jogo... A base do jogo é boa, mas não tem conteúdo, né? Agora tem um pouquinho mais, mas ainda acho que... Que ainda não tá incrível assim, tá ligado? Ainda falta bastante coisa. Felps, tem um... Entra, Felps! Agora que eu vi! Agora que eu vi! Puta merda, velho! O cara mandou eu ir reto, eu fui reto e... Eu tava vendo aqui por fora. O que que houve? O que que houve? Nada, Capos, gente. Tá tudo sob o controle. Felps, quando... Que que foi? Alan! 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 Ah, cê tá aqui. Caralho, velho! Ô, na moral, mano. Eu não sei o que aconteceu, mas... Putz! Queira nem saber, velho. Foi um momento muito obscuros da minha vida, velho. Você se enfiou, mano. Nossa... Tchau. Ué. O Alan saiu. O Alan mandou aquela ligada. Pode falar o que você quiser agora. Caralho, mano. Nossa, mano. Panaquinha. Por que que cê falou panaquinha, caralho? Ah, que da puta! Por que você mentiu pra mim? Não me mói de chat. Calma, ele falou que eu tinha saído pra você me xingar, é isso que eu entendi? Não! Nossa, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Vi dois meus seguidores aqui. Alan, eu era o World Games Studios, que sempre te pedia Max Payne. Eu lembro de você, mano. Sobe, 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 sobe. Só queria dizer que eu te acompanho desde 2012 e me inspiro muito em você. Obrigado por ser essa pessoa incrível que você é. Obrigado por tudo e que Deus te abençoe. Que isso, velho. Brigadão, mano. Eu lembro de você. Obrigado, obrigado, obrigado. Caralho, eu tava desmutado, seus merda! Nossa, eu tô muito triste. Eu me desespero da experiência mesmo. Para, mano. Nossa, esqueci. Eu pensei que eu tava mutado, mano. Que merda, velho. Eu esperei até o último segundo. Nossa. Saiu? Agora, vai. Agora, rema pra frente e pra esquerda. Pra minha esquerda, pra sua direita, no caso. No caso, você vai tá olhando ao contrário, então eu não sei. Ao contrário de esquerda e direita, mas ao contrário, virando pra frente, eu não sei. Ah, mas caralho, velho. É tudo invertido. Então, cuidado que quebra, viu? O barquinho quebra. Mas... Quebra de ser boa! Vai ao contrário, vai ao contrário. Eu tô tentando, eu não sei. Faz ré. Faz os dois ao mesmo tempo. Ré. Felps, eu não faço a melhor ideia do que eu tô fazendo, mano. É... Vai, tenta. Não, mano. Ala. Pera. Vai. Vai, ala. Vai. 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 Vai.